Boa noite. Boa noite. Deixa a galera ir entrando. Vocês estão me ouvindo bem? Manda um joinha aí se o áudio estiver bom. Eu te ouço bem daqui. Boa noite. Boa noite. Deixa eu fixar o comentário. Show. Podemos começar, doutor? Podemos. Boa noite, galera. Para quem não me conhece, eu sou Isabela e eu sou diretora científica da EMED na gestão de 2020, desse ano. E hoje a gente convidou o doutor Ricardo Almeida para falar um pouquinho sobre a carreira médica no exterior, porque ele já teve algumas experiências. Eu vou ler, eu vou apresentar ele e depois eu passo a palavra para você. Tá bom, doutor? Combinado. Bom, doutor Ricardo, ele é cirurgião geral pelo Hospital Municipal Miguel Couto, do Rio de Janeiro. Ele fez residência de videolaparoscopia pelo Hospital das Forças Aéreas do Galeão, do Rio de Janeiro também. Ele é mestre em cirurgia pela Queen Mary University of London e ele também é ex-interno do Texas Heart Institute e membro titular do Colégio Brasileiro de Cirurgiões. Eu queria agradecer muito já, desde já, ao senhor, né, que aceitou o convite para participar dessa live aqui com a gente, que eu acredito que vai ser muito proveitosa para todos os alunos aí de medicina que têm o interesse, curiosidade, de fazer um estágio no exterior. Tá ótimo. Primeiramente, eu queria agradecer ao convite à Associação dos Estudantes de Medicina do Estado do Espírito Santo e, especialmente, a você, que é diretor acadêmico, que entrou em contato. E o convite extensivo, o agradecimento extensivo a todos os, a diretoria e a todos que estão assistindo também que têm interesse. Eu gostaria de ter um bate-papo bem informal, deixar claro que eu tive algumas experiências no exterior, não sei tudo o que acontece em todos os países do mundo, obviamente, mas a gente teve alguma experiência e eu gostaria de dividir com vocês hoje. Bacana. Gostei muito do convite. Então, doutor, eu acho bacana a gente começar a nossa live falando um pouquinho sobre a importância da língua estrangeira, né? Desse conhecimento em outras línguas para poder adentrar nesse mundo acadêmico no exterior. Certo. É uma coisa até um pouco óbvia, né? Se você que está ouvindo agora, assistindo, e tem interesse em fazer uma extensão de formação, uma residência médica, um fellow, um mestrado, um PhD, enfim, no exterior, é uma coisa um pouco óbvia. Então, se você já tem que estar com a proficiência, porque é uma proficiência pronta, um contato com a língua estrangeira, no caso, se você decidir fazer essa extensão nos Estados Unidos e Inglaterra, obviamente, inglês, e você vai ser testado em relação a isso. Você vai precisar provar através de exames de proficiência. No caso dos Estados Unidos, o mais exigido é o TOEFL, na Inglaterra, na Austrália, na Nova Zelândia, enfim. O IELTS, que é o formato de Cambridge, é uma prova de proficiência. E isso já tem que estar em mente desde sempre, entendeu? Então, o conhecimento da língua estrangeira, principalmente da inglesa, tem que ter. Ademais, para a utilização de leitura, de interpretação de artigos científicos, que na minha leitura é fundamental para um acadêmico de medicina. Eu até faço uma recomendação aqui, de antemão, que vocês exercitem isso e que tentem fazer pelo menos a leitura de um artigo científico por dia, a partir de hoje. Eu vou convidar vocês a esse desafio, avaliem, porque isso é uma coisa que pode ser bastante útil no futuro, para quem tem essa intenção. E, doutor, sobre a questão do apoio da família em relação a isso, como que acontece essa questão financeira? Porque eu vejo, hoje em dia, que muita gente tem vontade de fazer, mas, às vezes, não tem condições financeiras para poder fazer esse estágio. É interessante pontuar isso aí de uma maneira preliminar, assim como a parte da língua, que o apoio da família para quem está na graduação é fundamental. Você ter isso, até porque o recurso financeiro, nesse momento, é fundamental. Você sair, isso vai ter custos, entendeu? Às vezes, não é um custo barato. A gente sabe, o nosso momento da economia também não ajuda em relação a isso. Então, é pesado financeiramente sair. Isso tem que ser uma decisão muito bem fundamentada. Você vai precisar defender isso na sua família, mas existem várias vantagens e desvantagens em relação a isso. Em relação ao recurso financeiro, eu até posso dar dicas até em quanto que vai necessitar se você optar por fazer, por exemplo, um estágio na graduação nos Estados Unidos. Eu entendo que em torno de mil dólares por mês vai ser necessário para você ter custo de aluguel, ter custo de alimentação, eventualmente algum gasto, entendeu? É seguro saúde, que é fundamental a gente ter lá, vai ter que ter uma contratação. Então, eu reservaria mil dólares por mês em relação a isso, que não é uma quantia barata e, além do que, você vai precisar seguir com os custos que você tem no Brasil se você, por exemplo, estudar numa faculdade particular. Então, isso precisa ser considerado. Essas decisões têm que ser muito bem fundamentadas para serem defendidas na família, entendeu? Eu vejo dessa maneira. Eu queria falar com a galera que está assistindo aí, quem quiser fazer alguma pergunta, tem uma caixinha de perguntas aqui com uma interrogação, poder fazer por lá, que ao decorrer da live eu vou disponibilizar essas perguntas para o doutor Ricardo responder. E quem puder também compartilhar essa live com os amigos, porque a gente quer um grande alcance, acredito que é um assunto importante para os alunos de medicina. Então, é só compartilhar no aviãozinho aí. E eu vi aqui, doutor, que você fez o internato no Texas e lá nos Estados Unidos. Eu queria saber como que você via um estudante de medicina brasileiro nos Estados Unidos. Qual foi a sua primeira impressão? Como que foi essa experiência? Bom, vou contar para vocês rapidamente como é que isso surgiu. Eu tive um contato com um colega na época da faculdade, o mais velho, ele era um veterano, que fez esse rodízio. Na verdade, era um eletivo no exterior, que era chamado. E aí eu conversei com ele, fiquei muito interessado e eu tive a oportunidade. Eu conheci um residente em cardiologia que estava fazendo uma residência em Texas, no Texas Heart Institute, nesse local que eu fiz. Ele estava de férias no Brasil, fui ao encontro dele e aí ele entrou no site e imprimiu as formas, a documentação, todas as exigências. Eu olhei para aquilo, era uma coisa muito volumosa. Ele falou, olha, Ricardo, isso é uma coisa trabalhosa, mas existe. No Brasil, isso não é uma coisa na época, não era uma coisa tão comum, mas assim, estudantes de outros locais do mundo vão muito para lá e fazem esse rotatório internacional. E assim eu fiz, aí fui correr atrás de vacinação, aí comecei a dividir isso em várias frentes. Aí a parte de saúde com vacinação, com a parte de documentação, a parte da aceitação da faculdade. Só para pontuar para vocês, na minha época não existia esse lance de intercâmbio. Vinha um estudante de lá e ir para outro, essas coisas não eram institucionais. A minha universidade não tinha convênio com nenhuma outra. Isso, na verdade, eu precisei falar isso para propor isso para a minha universidade. Como o meu internato era dividido em rodízios, a gente tinha o optativo e eu optei por fazer fora. Isso deu em torno de quase três meses, entendeu? E assim eu fiz, fui para lá, contratei seguro. Tem uma dica importante em relação à passagem. Eu consegui uma passagem muito mais barata através de uma agência que se chama STB, Student Travel Bureau. Eu não sei se ela está disponibilizada ainda. Eu entendo que hoje essas relações são muito mais institucionais. A MSCAM, por exemplo, tem uma agência de viagens dentro do campus que disponibiliza informação e negocia esse tipo de intercâmbio. Me parece que tem um ranqueamento para o local que você vai. Na minha época eu escolhia. Eu escolhi o local, eu tive a oportunidade e fui. Entendeu? Então, assim que aconteceu. Eu sugeriria o melhor momento para a gente fazer esse estágio internacional no quinto ano da faculdade. Seria o nono ou décimo período. Por quê? Porque todo mundo que vai para lá, existem algumas razões. Uma das principais é que todo mundo que vai para lá tem o objetivo depois de estar vislumbrando uma extensão, numa residência médica, alguma coisa nesse sentido. Então, se você for, por exemplo, para os Estados Unidos e se você for para o quinto ano e se decidir por ficar, vou tentar fazer residência médica. Você ainda vai ter o sexto ano de tempo hábil para preparar a documentação, se preparar para os steps, eventualmente. Se você decidir para ir para a Inglaterra, para o PLAB, que é o teste que seria o equivalente aos steps na Inglaterra, e você teria esse tempo útil para você se preparar para sair. Ou se não, se você optar por não sair, para que você se prepare para a prova de residência médica no Brasil. Entendeu? Eu vejo muito o que está acontecendo, Isabela, é o seguinte, o pessoal indo muito precocemente para fora. Eu não sou partidário dessa conduta, entendeu? Eu vejo muita gente em sétimo período, sexto. O que eu entendo quando você vai sair para um estágio no exterior é que você não deva sair para aprender coisas básicas que você aprende na graduação. Você já tem que ter uma vivência clínica. Por exemplo, se você optar por fazer um estágio no exterior numa área de cardiologia, você já deve estar chegando nesse estágio com um conhecimento de cardiologia básico, da fisiologia cardiológica, dessas coisas, de doenças, de guidelines, entendeu? Hoje a gente tem um acervo muito grande disponível dessas informações. Na internet, por exemplo, leitura de artigo científico, entendeu? Bastante, entendeu? E aí você define muito mais proveitoso. Você chegar lá e falar assim, ah, eu não sei como é que funciona o mecanismo de hipertensão arterial. Como não? Então você perdeu tempo. Você tem que ir lá para ver um passo acima daquilo que é o muito básico, entendeu? O muito básico larga para cá. Por isso que eu acho que tem que ser o final, porque no quinto ano você já está no internato, você já teve uma vivência com a parte básica e muito da parte clínica, não tudo ainda. se você está no aperfeiçoamento final da graduação, entendeu? E você vai ter tempo depois para definir. Olha, eu quero ficar aqui, eu preciso desse tempo para definir. Ou não. Para você já não graduar no sexto ano, já tendo isso bem encaminhado. Com certeza. Aqui, doutor, a gente tem umas perguntas e eu achei pertinente. Eu vou soltar aqui para... Ah, eu acho que cortou um pouquinho. Mas tá. Boa noite. Gostaria que ele explicasse como funciona a prova, né? E como usar os pontos da prova para... Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Para ingressar em uma residência nos Estados Unidos. Pois é. Pessoal, em relação à USMLE, o USMLE, para quem não sabe, é United States Medical License Examination, né? Ele é aplicado por uma comissão que chama Educational Commission for Foreign Medical Graduates. Para nós que somos formados fora do país, entendeu? E eles são chamados os steps, né? A gente tem, na verdade, três steps. Step one, que é a parte da... Contempla conhecimentos básicos da graduação, como bioquímica, biofísica, farmacologia. Essa primeira parte, se não me engano, ela tem em torno de... Agora eu não me lembro. O número de questões é exatamente... Algumas centenas de questões e ela leva em torno de... De oito, nove horas para ser concluída. O que acontece? É bem longo. Todo mundo fala que esse é o passo mais difícil, entendeu? A vantagem para o estudante de medicina nos Estados Unidos é que ele pode fazer essa prova ainda na graduação. Ao final do segundo, terceiro ano, ele já pode começar a fazer essa prova. Ele não precisa graduar para fazer, entendeu? O step two, cara, ele é dividido na parte clínica, né? Na parte clínica, os conhecimentos mais avançados, né? E na parte de... Chama-se CS, né? Clinical Skills, que antigamente era chamado de CSA, Clinical Skills Assessment. Então, a primeira parte funciona no molde do Step One. Perguntas, e é bem longa também. Com conhecimentos aí da parte clínica, cardiologia, enfim, da reumato, pneuma, enfim, tudo. Pediatria. E a parte da Skills é uma parte de... É uma parte prática, que você fica um ou dois dias no hospital, sendo testado em estações. Se não me engano, nos Estados Unidos são 12 estações e que você é testado. A partir dessa pontuação, é interessante que você pontue alto para você ter um sistema de match, para você encontrar a especialidade que você elegeu no local onde você elegeu, entendeu? Então, lembrar que, como é uma prova que está sendo aplicada no mundo inteiro, aqui no Brasil, você pode fazer os Step 1 e o Step 2 da parte clínica. A parte de... Desculpa, da parte de... escrita da parte avançada e a parte prática tem que ser nos Estados Unidos, necessariamente. As partes que são no computador, elas são aplicadas aqui no Brasil. É um exame caro. A princípio, não demanda a comprovação de proficiência para você fazer as provas, entendeu? E o seu score, ele vai para o banco de dados para matching, como eu falei. E aí, nesse matching, você vai definir qual hospital que a sua nota encaixa e a sua especialidade por isso. Então, por exemplo, se você deseja fazer neurocirurgia na Massachusetts General Hospital, que é o teaching hospital mais... maior teaching hospital da Harvard Medical School, por exemplo, você vai ter que ter uma pontuação altíssima, entendeu? E lembrar que os indianos, os paquistaneses, os chineses, que são muito numerosos, os mais brilhantes fazem isso. Então, eles... O mundo inteiro está tomando essas vagas. Essa concorrência é muito pesada, entendeu? Por outro lado, o acesso à informação, hoje em dia, é muito maior. Então, você tem condição de ter acesso. Hoje, você tem cursos brasileiros que preparam para o USMLI. Antigamente, eu não tinha nem informação aqui. A internet era muito vaga. Eu vou dar uma dica para vocês, para vocês que querem fazer isso, que querem fazer e saber a informação. Tem um casal aqui, é um casal que é formado aqui na UFIS. Eles têm um canal no YouTube que chama A Vontade. É um casal muito... Eu não os conheço pessoalmente, assim, eu conheço dos vídeos. E, assim, tenho conhecidos em comum. Mas eles chamam A Vontade. Eles dão dicas valiosas sobre todos os passos que vocês têm que fazer para traçar uma carreira em relação à formação no USMLI. Fazer a prova, os estágios, as cartas de recomendação, entendeu? Todas elas, eles conseguem, dão dicas valiosas. É sensacional. Os vídeos não são muito longos, assim, são numerosos, obviamente, mas é muito legal assistir isso. Mas espero que eu tenha conseguido responder essa parte. Mas é uma pergunta bem... Sabe? Sim. Está travando um pouquinho aí? Está travando, doutor? Um pouco. Travando um pouquinho. Está me ouvindo? Estou te ouvindo, estou te ouvindo bem. Eu vou... Eu vou mandar mais uma pergunta, então. Pode? Pode, com certeza. Essa. Aqui, ó. Como é a questão do preconceito com os médicos brasileiros em países como os Estados Unidos? Você sofreu algum tipo de preconceito? Não, eu não posso dizer que eu tenha sofrido. Em relação a isso, tem algo bem interessante nos Estados Unidos. E olha que eu fiz, que eu fiz o internato nos Estados Unidos num local no Texas, né? Que é um lugar onde, no sul dos Estados Unidos, onde há uma... Ainda há um conteúdo, sei lá, um mito, talvez. Não sei. Tem um componente de preconceito contra... Seria os não-brancos, né? Os latinos, negros, enfim, asiáticos, enfim, árabes. Assim, não posso dizer que eu tenha sofrido. O que eu posso te dizer é o seguinte. Os Estados Unidos não é xenófobo no talento. Quem é bom e quem tem a capacidade de chegar lá e passar nas provas e conseguir desempenhar isso e provar que é bom, os Estados Unidos estão completamente abertos. ele está completamente aberto a isso. Isso é uma grande vantagem de estar lá. Assim como a Inglaterra, que eu tenho uma experiência muito maior até que nos Estados Unidos. A minha experiência na Inglaterra é como médico, é já tendo feito minha formação quase completa, entendeu? E assim, eu também não vi. Fiz o mestrado na Inglaterra. Depois eu fui contratado como professor assistente desse mestrado. Fiquei quase um ano lá como professor assistente do mestrado. Assim, existe alguma coisa velada. Mas assim, na Inglaterra, em Londres, por exemplo, a quantidade de brancos originários mesmo da Inglaterra está cada vez menor. Os povos, eles estão tomando cada vez, os árabes, indianos, paquistanes, pessoal de Bangladesh, Sri Lanka, eles são muito numerosos e eles estão tomando cada vez mais esses espaços. Para te dar só um exemplo para finalizar essa resposta, lá em Londres, desculpa, lá em Houston, o diretor de novas tecnologias de cardiologia, o cara que era o número um em célula-tronco, em steam cells, na pesquisa, que era a pesquisa Leading Research do Texas Heart, esse cara era um iraquiano. Entendeu? Então, para você ver, não existe essas barreiras. Eu consegui, muito eu consegui o meu, desse internato, porque existiu um gaúcho, doutor Emerson Perin, a pessoa que eu tenho, assim, uma grande gratidão, o doutor Emerson Perin e o doutor Guilherme Silva, que eu não mencionei o nome dele, foi o residente da época, hoje ele é uma sumidade lá, mas o doutor Emerson Perin é um gaúcho, é um gaúcho que ele era o chefe da hemodinâmica lá no Texas Heart. Então, por exemplo, a gente tem muita gente lá de fora e consegue bastante coisa, se você se empenhar e fizer o certo, você consegue. Se for bom, né? Exato. E então, doutor, acho que, já que citou sobre a questão do seu mestrado em Londres, o que que fez você escolher fazer um mestrado? Porque não é comum, assim, na nossa realidade, alguns médicos fazerem mestrado no exterior e ainda mais em Londres. Então, o que que, como que, o que que levou o senhor a fazer isso? Como que surgiu essa ideia? Vou contar pra você. Então, é o seguinte, como eu tive essa experiência fora, assim, os meus pais, eles sempre, eles sempre me estimularam a, se eu tivesse vontade a sair do país, eu fiz intercâmbio no segundo grau, entendeu? Eu já tive experiência, morei um ano na Califórnia e aí eu já tinha um contato com a língua, a língua, a língua inglesa não era uma dificuldade pra mim, entendeu? Voltei pra fazer o internato, então tinha, assim, alguns contatos no exterior e tinha vontade, depois de ter feito a residência no Brasil, minhas residências, depois fiz uma pós-graduação em proctologia, tinha vontade de ir passar e ficar mais um tempo fora, ter mais um contato. Tive contato com um hospital na Austrália, queria fazer um mestrado lá, cheguei a ir pra Austrália, fiquei lá em torno de uns 45 dias no hospital, em Adelaide, no hospital The Queen Elizabeth Hospital. Eu fui lá ver se era aquilo mesmo que eu queria. O mestrado não era o formato que eu queria, então continuei procurando. ninguém, eu queria deixar claro pra quem tá assistindo, quem tá procurando, ninguém me indicou esse mestrado aonde eu fiz. Nenhuma pessoa, eu não conhecia nenhuma pessoa que tinha feito. Eu, através de pesquisa, internet, aí fui me certificando, fui lendo os artigos publicados pelo serviço, pelo hospital que eu ia fazer parte, e aí eu cheguei, entendeu, convergi pra esse local. por que que eu escolhi Londres e esse mestrado, esse programa em específico. O meu programa de mestrado, ele era full time, entendeu? Eu fiquei durante um ano full time lá, manhã de tarde, com a vantagem de ter simuladores cirúrgicos, a gente tinha um dos maiores centros de simulação da Europa, a minha área cirúrgica, reiterando. Acabei por fazer no mestrado uma tese, ao invés de uma dissertação, fiz uma tese e que eu poderia até continuar com o doutorado depois. E lá eu tinha, além disso, uma experiência clínica. Eu conseguia frequentar um hospital onde eu não poderia entrar em cirurgia pela regulamentação de lá, mas eu conseguia ter muita experiência com ver a doente, com ficar em enfermaria, no centro cirúrgico, sem poder entrar, mas assim, com contato, acesso total a prontuário, a equipe médica, a residentes, enfim. Então, por esse conjunto de coisas, pesquisando antes, eu defini que essa seria a melhor opção para mim. Então, desistir daquele da Austrália, que eu havia feito um estágio probatório e aí fui para a Inglaterra. Vantagens da Inglaterra. É um lugar muito mais perto que a Austrália, é um lugar que é um ponto onde esse programa é aceito em vários outros países, exemplo, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, ele vale para esses países também. É um local que tem uma tecnologia muito grande, o melhor sistema de saúde pública do mundo, que é o NHS, entendeu? Assim, bastante contato, o hospital que eu tinha era um hospital enorme, Royal London, Royal London Hospital, e assim, Você foi prescriptor lá? Não, eu fui professor assistente no mestrado, na parte do hospital, não. Depois que eu terminei, eu fui convidado a ficar, estava num processo de revalidação, diploma, até eu tive problema, voltei para o Brasil, mas, mas assim, não me arrependo nem um pouco, é assim, recomendo para quem quiser, quem tiver interesse, até depois entrar em contato com o pessoal da E-MED, pode passar no meu contato, quem quiser, eu posso indicar. Hoje, eu tenho contato, que eu acho que é uma das grandes vantagens de você fazer uma formação fora, eu tenho um contato muito grande com o meu chefe, a gente já publicou, da minha tese, eu tirei seis publicações, eu fiz apresentação internacional, fui premiado, consegui ser premiado num congresso, no congresso britânico de vídeo, consegui levar meu trabalho para Copenhague, na Dinamarca, entendeu? Consegui fazer algumas publicações, então, assim, vale bastante, vale bastante para isso. E reiterando para vocês, esse hábito de estar em contato com o artigo científico, de analisar o design, de analisar o que está escrito, o que está proposto, se o que está proposto está sendo entregue, isso é uma prática diária, em todos os estudantes de medicina, principalmente para você que quer sair, entendeu? Entendi. Eu vou soltar mais uma pergunta aqui, só que está aparecendo para você? Fazer residência nos Estados Unidos, mesmo querendo trabalhar no Brasil. Olha, eu acho isso uma decisão que não é acertada. Se você deseja fazer residência nos Estados Unidos, é melhor, é melhor que você já que você já se prepare para a residência, que é um processo muito difícil, entendeu? É um processo árduo. Você vai para um lugar, vai penar por longos anos. A residência médica nos Estados Unidos é muito mais longa que no Brasil, entendeu? Tem os internships, tem que fazer formações antes de você chegar na sua especialidade, entendeu? para depois você decidir já de antemão voltar, eu não acho sinceramente uma decisão acertada. Se você quiser fazer isso, foi uma excelente pergunta para a gente fazer o gancho do fellow, tá? Fazer o gancho do fellow. Mas antes disso... Como é que é o nome da pessoa que fez a pergunta? Foi o Renan. Renan. Beleza, Renan. Antes de você começar a falar do fellow, tem outra pergunta relacionada à Inglaterra, aqui... Deixa eu só concluir essa do... Ah, tá. Beleza. Então, se você está pensando em relação a isso, é melhor você fazer sua residência médica no Brasil e depois finalizar com o refinamento de um fellow, por exemplo. Seja ele clinical ou seja ele research fellow. A gente vai falar depois sobre os tipos, entendeu? É bem legal a gente definir. Tem muitas perguntas, principalmente relacionadas à questão do salarial. Do salário... Sim. Qual a faixa salarial, por exemplo? Pergunta do... Eu acho que é Rafa. Olha, eu vou te falar assim, ele está falando da faixa salarial no... No caso do... Na Inglaterra ou nos Estados Unidos? Na Inglaterra, quando você trabalhava. Na Inglaterra, é o seguinte, o médico, ele não tem aquela figura aqui de popstar igual tem nos Estados Unidos. Um cirurgião... Eu vou dar um exemplo aqui rapidinho para vocês. Quando eu estava fazendo um internato nos Estados Unidos, eu falei para vocês que eu fiz intercâmbio na Califórnia. Eu fui visitar a minha família. Eu tenho contato com a minha família que eu fiquei lá na Califórnia até hoje. Fui visitá-los. Saí do Texas e fui visitá-los na Califórnia. Fui à igreja no domingo com eles. Eles eram muito religiosos. Eu me deparei com uma senhora que quase ajoelhou e falou assim, olha, eu nunca conheci um médico assim, só em consultório. Que maravilha. Que não sei o quê. Como se você fosse uma sumidade. Não, pelo amor de Deus. Então, a figura do médico nos Estados Unidos é uma coisa emblemática. Eu diria até um pouco mítica. A gente tem seriados. Esse Grey's Anatomy, esse House. Eles endelsam. Eu acho muito bom em certo ponto, mas a gente tem que lembrar que a gente tem que andar com os pés no chão. Com certeza. Entendeu? O nível salarial de um cirurgião, por exemplo, cardiovascular nos Estados Unidos, ele gira em torno de piso de 400 mil dólares por ano. Entendeu? Só que você tem que levar em consideração que os processos e o custo, por exemplo, com a parte jurídica é muito grande. Então, o seguro médico consome uma fatia muito grande disso. Na Inglaterra, isso depende muito se o... Eu vou falar pelo cirurgião porque eu não sei das outras especialidades. Confesso que não tenho tanto informação em relação às outras especialidades. Em relação ao cirurgião, vou botar um cirurgião do aparelho digestivo na Inglaterra, isso depende muito se ele trabalha na prática privada e na prática na prática pública. Eu vou te dar um exemplo. O meu chefe, o professor Bijendra Patel, ele é de origem indiana, a gente chamava ele de Mr. Patel. Tem uma... Depois eu vou explicar. Os cirurgiões na Inglaterra não são chamados de doutores, são chamados de senhores. O Mr. Patel, o Mr. Patel, ele operou o príncipe Filipe, marido da rainha Elizabeth. Entendeu? Então, na prática privada, era um nível muito alto. Então, ele era um cara que ganhava muito dinheiro, não tinha limite para isso. Entendeu? Só que, assim, eu até vi outro dia a faixa salarial mais alta que um médico na Inglaterra ganha, gira em torno de 500 a 700 mil pounds por ano. Mas eu estou falando disso aí lá da estratosfera. Entendeu? A média de um residente, por exemplo, que é o que deve me interessar mais ao pessoal que está me ouvindo, é entre 30 e 45 mil pounds por ano. Entendeu? Isso gira em torno. Quando você vai acendendo, o seu pay grade vai aumentando. Entendeu? Era até uma pergunta aqui se você recebia quando você fazia o mestrado. No mestrado eu não recebia, eu não recebia, eu paguei o meu mestrado, só que quando eu fui contratado, eu obviamente comecei a receber. O meu visto, é importante falar isso, o meu visto permitia que eu trabalhasse durante 20 horas por semana, oficialmente. Eu fazia uns extra times, que eram teoricamente por fora para incrementar. tem uma coisa importante do residente da Inglaterra que existe um working directive lá, que é uma regulamentação que só permite que o residente da Inglaterra trabalhe 48 horas por semana. Entendeu? Isso é uma curiosidade bacana para a gente salientar. E no final, se vocês quiserem saber, depois eu falo para vocês por que o cirurgião da Inglaterra não é chamado de doctor, ele é chamado de doctor durante toda a formação, depois que ele atinge a cirurgião, ele perde e ele volta a ser mister, não mais doctor. Legal. Aqui, doutor, tem mais uma pergunta. No caso de exercer a profissão fora do Brasil, é melhor fazer residência fora ou aqui? É, isso é o que eu falei antes, né? Eu acredito que se você quiser exercer a sua profissão fora, é porque é o seguinte, é muito difícil que você saia do país com uma formação aqui e que ela seja plenamente aceita fora. Eu só tive notícia disso acontecer em Portugal, assim, na Europa, só em Portugal, em casos excepcionais, muito excepcionais, assim, por convite e demanda da ordem dos médicos de Portugal, enfim, eu só tenho notícia em relação a isso. A residência médica sua no Brasil e nos Estados Unidos não vale nada, ela é zero, não vale, ela não vale, risca, entendeu? A vantagem para você que quer ir para os Estados Unidos é que a prova que você vai fazer é exatamente a prova que o americano vai fazer, entendeu? E você vai entrar no matching juntamente com ele. Para nível de fellow, a prova vale, o fellow vale, o clinical fellow, ele demanda os steps, talvez uma pontuação um pouco mais baixa que a da residência, só que para clinical fellow, que é aquele final da formação, você precisa fazer também os steps, entendeu? E no caso, tem até uma pergunta que eu acho que tem a ver, no caso do currículo, essa experiência fora, sim, é importante você, para revalidar, no caso, você já tem a experiência. Peraí, em relação ao currículo acadêmico, o que é importante para ingressar em especialização fora? Sim, você ingressar em uma especialização fora, eu acho que a gente tem que seguir os exemplos que, por exemplo, o acadêmico na Inglaterra segue. Desde o primeiro dia da faculdade, a vida do acadêmico, ela é uma dedicação ao portfólio dele. O que isso quer dizer? Todas as experiências que ele tem, ah, eu frequentei um curso, ah, eu participei de uma pesquisa, ah, eu publiquei, tudo isso é juntado em uma base de dados que ele vai apresentar. No final, ele sabe exatamente quantas horas ele passou dentro de procedimentos cirúrgicos, quantas horas ele passou dentro de plantão. Aí eu pergunto para vocês, vocês têm esses números de vocês? Todos. Entendeu? Então, isso é que é importante a gente fazer. O estudante de medicina na Inglaterra, por exemplo, ele é formado, ele é consolidado para ser um pesquisador também. Você não consegue nada na Inglaterra sem publicação, você tem que ter. Isso aí é uma prática. É a parte, ela não se divide entre aqueles que não querem fazer. A gente tem muita gente que faz a faculdade de medicina, passa por ela, não querem saber. Os colegas que não publicam, não leem artigos científicos e não fazem residência médica, nesses países, eles simplesmente não existem. Entendeu? Você vai ficar completamente estacionado até o ponto de ninguém te contratar mais nem para um plantão. Entendeu? A sua carreira vai minguando, literalmente. Então, vale sim essas experiências. Publicações, principalmente em revistas indexadas, são fundamentais para quem quer seguir uma carreira internacional. Eu tinha te enviado a pergunta, eu selecionei a pergunta errada, mas era, mas é bom que você respondeu. Essa daqui, experiência e estágios no exterior auxilia na revalidação do diploma? Revalidação. Revalidação. É, da moda. Não, em relação, por exemplo, à Inglaterra, em Portugal, isso funciona muito. Porque Portugal, as informações que eu tive, se você fez a faculdade numa universidade federal, a revalidação é automática. Se não, é uma avaliação curricular, onde ele vai avaliar o que você fez. E é exatamente quem entra essa vantagem aí. Em Portugal, isso pode ser bastante vantajoso. Na Inglaterra, nos Estados Unidos, nem tanto. Entendeu? No primeiro momento, para revalidar diploma, não. Mas para conseguir vagas em programas de residência, de treinamento, sim, valem. Entendeu? Então, se você publicou, por causa, porque aquele portfólio que eu falei seu, vai ser avaliado por uma banca. Aí você vai ter o sistema de matching e aí você vai ser ranqueado e aí você vai se aproximar do programa que você escolheu e da especialidade também. Bacana. E agora relacionado ao seu mestrado lá em Londres, o que precisa fazer para você exercer, no caso, a medicina no Reino Unido? Então, a medicina no Reino Unido, ela tem algumas características que são diferentes dos Estados Unidos. Pouca gente sabe disso e isso deve acabar agora com o lance do Brexit. Se você for um cidadão da comunidade europeia, vamos supor que você tenha cidadania, isso pouquíssima gente sabe, pessoal. Se você for um cidadão da comunidade europeia, por exemplo, aqui no Brasil tem muita gente com cidadania italiana, muita gente com cidadania portuguesa e se você tiver feito no Brasil a faculdade, você automaticamente tem direito à validação do diploma na Inglaterra. Aí você vai perguntar, caramba, Ricardo, que bacana. Bacana. Mas isso não te garante um ingresso num programa de treinamento. Você só vai conseguir ser lá o que a gente chama de trust great doctor. Então, é aquele médico que é contratado pelo NGS, mas que é o mais basal e é um non-training post. O que isso quer dizer? Não serve para... É um emprego que não serve para contar como treinamento. Entendeu? Então, se você quiser ascender na carreira médica, você tem que ter training posts. Entendeu? Então, é tipo empregos que te valham isso. Então, por exemplo, eu faço residência médica, vou botar residência, não é o termo que eles usam, mas eu faço uma residência médica num hospital onde isso está valendo, está contando. Entendeu? Só que eu posso me utilizar de um emprego, eu dou plantão em outro, ainda como um residente em treinamento. Eu sou contratado como um residente em treinamento para ter experiências e para ajudar a ser uma mão de obra mais barata e estimular o treinamento. Entendeu? Isso acontece bastante lá e que eu acho muito interessante que no Brasil não tem. É como se o residente for contratado para dar plantão em outro hospital que ele não é residente por um preço mais baixo, mas que vale curricularmente para ele bastante e como experiência. É bastante interessante a ideia. Aqui nem sempre você consegue dar plantão durante a residência. Sim, só que você necessariamente durante a sua residência, por exemplo, se você estiver fazendo os anos iniciais de cirurgia geral, você não pode dar plantão como cirurgião ou nada relacionado à cirurgia. Lá não, você vai ter um espaço que é destinado ao nível de residente como cirurgião. Então, você não vai atender clínica. Você vai atender e operar cirurgias sob supervisão de alguém. Entendeu? É como se fosse o plantão contribui demais, cara. Essa é uma ideia genial. Entendeu? Eu acho essa ideia sensacional e que poderia plenamente ser aplicada no Brasil. Entendeu? Você pagaria um salário menor que contaria curricularmente para a pessoa em formação. Eu acho uma ideia bacana. E, além de tudo, eu tenho certeza que todo mundo ia falar assim, ah, quem está fazendo uma residência, vamos supor, em neurocirurgia, não dá plantão de clínica e ainda faturar, muito melhor, né? Aqui, doutor, a gente tem uma pergunta que foi feita nos comentários, do Anatomia Média 23. No que o seu currículo ajudou na sua vida aqui no Espírito Santo? Existe meritocracia no Estado e quem tem um látice com formação no exterior? Olha, é com um pouco de tristeza que eu digo que a gente não é valorizado da maneira que a gente gostaria. Eu não fiz isso, obviamente, para ter um reconhecimento. É legal ser reconhecido, eu não vou ser hipócrita de dizer que não é bacana ser reconhecido, só que eu não fiz isso com essa carga de obrigatoriedade disso. Eu acho que as coisas têm que começar a acontecer. eu voltei para o Espírito Santo, graças a Deus eu tive contato com cirurgiões bacanas, brilhantes e bastante generosos que entenderam como é que funciona isso e assim, acreditaram. Faço aqui um agradecimento a duas pessoas em especial, doutor Caio Duarte e doutor Flávio Cataoca que acreditaram nisso e me convidaram, por exemplo, para fazer parte do grupo da Santa Casa. Entendeu? Doutor Caio teve o contato comigo através do Hospital Dório Silva, conheceu um pouco do trabalho que eu desempenho, da maneira e falou que eu tinha, assim, acreditou nesse perfil. Eu acho que o trabalho, eu fiz um mestrado, nunca falei isso antes, muito voltado à educação médica, à simulação cirúrgica, entendeu? A minha tese era provando o avanço de habilidades, principalmente em estudantes que não haviam contato nenhum com a videolaparoscopia e que eles podem avançar bastante aplicando determinadas técnicas. Esse trabalho, ele pode ser plenamente desenvolvido, não tem nada que seja fora uma coisa absurda, milionária, não tem nada, ela é barata para uma universidade, entendeu? E que aqui, infelizmente, algumas, eu tive contato com algumas universidades que eu não vou citar, que não demonstraram interesse nenhum em relação a isso. Outras que eu não tinha vinculação nenhuma se interessaram e abriu plenamente as portas, entendeu? Então, assim, eu acredito que, eu acredito que a gente não tem que fazer isso esperando necessariamente um reconhecimento, você tem que fazer isso por vontade própria e deixar as coisas acontecerem com naturalidade. se você fizer seu trabalho certo, pode demorar mais tempo, pode demorar menos tempo, as coisas vão acontecer, é assim que eu penso. Autossatisfação. Aqui, doutor, tem mais perguntas. O senhor tem alguma coisa a dizer ainda? Não sei se você programou ou falou alguma coisa. só em relação a vantagens e desvantagens do estágio no exterior, né? A gente falou do melhor, 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 Não, é porque a gente tem várias perguntas. Não, deixa eu só falar em relação aqui, é porque eu pontuei para vocês, a gente acabou atropelando, os assuntos vão surgindo. Assim, eu listei aqui para vocês algumas dicas e algumas vantagens e desvantagens do estágio no exterior. Então, eu pontuei aqui como vantagens, é o contato com a medicina fora do país, ainda que você decida não fazer um segmento de carreira no exterior, você vai ter tido contato, contato com aplicação de guidelines, com práticas, você trazer coisas, que hoje você pode ser alguém que está na graduação, daqui a pouco você é um diretor de um hospital. Então, você pode aplicar experiências, fazer o network, manter o contato, trazer pessoas para congressos. Olha, a gente aqui em Vitória teve uma das maiores autoridades em trauma do mundo, que chama o professor Kenneth Mattox, ele esteve aqui em Vitória, quem trouxe ele aqui foram as associações de línguas de trauma, entendeu? Eu não me lembro agora a instituição, me perdoem se alguém tiver, fizer parte disso, e foram os acadêmicos que desenvolveram essa história toda, foram os acadêmicos que trouxeram uma das maiores autoridades de trauma a uma cidade como Vitória, uma cidade menor no Brasil, mas assim, essas coisas acontecem, foi feita através de um network, então isso funciona, entendeu? Você definir se você quer fazer essa extensão, até essa definição, fui lá fazer, é isso mesmo que eu quero, não quero fazer nesse serviço, quero fazer em outro, procurar outro, cartas de recomendação, você vai conseguir cartas de recomendação que são fundamentais na formação médica nos Estados Unidos, entendeu? Você ter carta de recomendação, até separei aqui, a carta de recomendação para mostrar para vocês, algo que eu tenho muito orgulho, que legal, a que eu tive lá, só assinatura do professor Denton Cooley, depois vocês, depois vocês na internet, o Denton Cooley é um dos maiores, um dos maiores cirurgiões cardíacos da história da medicina, eu tive o prazer, a honra de estar em campo com ele como acadêmico, quando eu ouvi que você não vai encostar a mão em nada, você não vai fazer nada, você não sei o que, eu só ouvi vários nãos, eu fui atrás do sim, eu encontrei sim lá, entendeu? Então não é bem, às vezes, do que a gente ouve aqui, entendeu? Então, desestimos, você vai encontrar vários, mas assim, agarra com aquilo, com o sonho, faz a coisa certa que acontece, participando de sessões clínicas e publicações, eu colocaria como desvantagens duas, custo, como eu falei antes, e se você fizer no sexto ano, você vai perder tempo na definição disso no final, entendeu? Então, eu acho que funciona mais ou menos nessa dinâmica. A gente tem uma pergunta. Agora eu vou mandar. É, tem muitas perguntas. Deixa eu selecionar uma aqui. Essa daqui, do Juan. O Juan está perguntando sobre fazer estágios em outros países sem ser no eixo Estados Unidos e Inglaterra. O que você disse? Muito válido. Muito válido. Aliás, isso é uma coisa, obrigado pela pergunta, irmão, bacana. Eu vejo que no intercâmbio que vocês fazem, que vocês, eu digo, estudantes de medicina, que é proposto a vocês, muitos países que são um pouco vistos na medicina, talvez com pouca evidência, podem demonstrar, podem oferecer grandes experiências. Eu já tive notícia de acadêmicos que foram para Israel, acadêmicos que foram para Áustria, para países, às vezes, que não estão nesse eixo, mas que têm tecnologias, muitas coisas boas para oferecer. Portugal tem a vantagem da língua. Eu tive, a minha irmã, a minha irmã mora na cidade do México, tive a oportunidade de visitá-la e lá conhecer um hospital muito bacana na cidade do México, uma coisa que me impressionou bastante, o nível de medicina privada que eles têm lá, entendeu? Ainda que tenha as mazelas da saúde pública, a saúde privada lá é uma coisa muito impressionante, entendeu? No Canadá é uma coisa interessante, eu acho que você não precisa se deter a esse eixo, não. Eu estive na Inglaterra, fui muito, muito bem recebido, muito feliz lá, entendeu? Tem uma pergunta aqui da Tainá sobre, no caso dos países europeus, se tem algum específico para cirurgia, se você pode indicar como que funciona. Ah, é assim, desse eixo, a Inglaterra, sem dúvida que eu conheço, a Alemanha é um país sensacional, a França com o IRCAD, o IRCAD que tem uma sucursal aqui no Rio, em Estrasburgo, entendeu? Na França, é sensacional, a Itália tem centros em Milão, fantásticos, professor, existe em Pisa, um centro médico sensacional de cirurgia, professor Federico Coccolini, professor Bernardo da Alemanha, Jacques Moriscot, na França, o que vai definir, foi legal você ter perguntado isso, são os artigos científicos que você lê, é assim, como você vai achar um local, leia, leia, e assim, os artigos, e se identifica com quem é referência, quem é ícone em determinada, em determinada, tipo de cirurgia, especialidade, vou te dar um exemplo, quando eu estava na graduação, até na residência, eu lia muitos artigos do professor Tom DeMister, da Universidade do Sul da Califórnia, eu fiquei com vontade de ir para lá, não caber, não consegui ir indo, mas eu gostaria muito de ter ido e participado, entendeu? Professor Steve Wexner, na Cleveland Clinic, aqui da Flórida, aqui não, da Flórida, desculpa, é, aqui no mapa, mais perto, mas assim, o professor Steve Wexner é uma assumidade em colopartologia, em cirurgia coloretal, vídeo, entendeu? Então existem, você vai identificando, de acordo com a sua afinidade, de acordo com a sua afinidade, o local e a equipe, né? Que pode ser uma referência fora do eixo. Doutor, a gente está com pouco tempo agora, com nove minutos, então se você não... só vou saudar aqui, saudar aqui, eu vi vários amigos meus aqui, Flávio Gera, Matheus, Matheus está sacaneando aí, meu amigo meu, tem, eu vi aqui passando Paulo Alves, vi passando Jardel, muita gente, alguns médicos, outros não médicos, os que não são médicos, Roberto, assim, eu vou mandar um abraço para todo mundo, agradeço de terem aparecido aí, para assistir a gente falar um pouquinho. sobre a cidadania europeia, a relação entre ter cidadania europeia e a validação do diploma na Europa é válida? Para todos os países do... A cidadania europeia, ela ajuda em muitos casos, na Inglaterra, como eu falei, ajuda bastante, ajuda na... Ajuda sim, a cidadania europeia ajuda bastante, só que, assim, para efeito de Inglaterra, isso vai acabar, o Brexit vai ser plenamente consolidado, e isso vai ter fim, entendeu? Agora, em relação a outros países, por exemplo, você ser um cidadão português, né? Ter a cidadania portuguesa, por exemplo, e decidir para Portugal, isso aí, as vantagens são inúmeras, entendeu? Uma cidadania italiana, lembrar sempre da barreira da língua, se você decidir, por exemplo, ir para a Itália fazer uma formação, vai ser muito complicado se você não falar italiano, obviamente. Às vezes, as pessoas se consideram isso, ah, eu tenho um documento e já me vale do tudo. Não, quando você entra no hospital, os critérios começam a valer de uma maneira mais rígida, entendeu? Mas sim, a resposta é sim, ajuda bastante. Aham. Tem outra aqui, ó, do Renan. Doutor Ricardo, o que tem a falar sobre o estágio de pesquisa científica nos Estados Unidos? Bom, o estágio de pesquisa científica, se eu estou entendendo o que ele está falando, é o Research Fellow, né? Que a gente acabou nem falando. Então, o que é o Fellow? O Fellow é, na verdade, é o final da formação, é o refino final da formação médica nos Estados Unidos, entendeu? Então, você tem dois tipos, o Clinical Fellow, é aquele que você precisa fazer prova, os Steps, como eu falei anteriormente, e que você vai ter o direito de participar mais ativamente, hands-on, diria, entendeu? E o Research Fellow, que não demanda você fazer os Steps, o ingresso dele é bem mais fácil, os critérios de seleção são outros e muito mais brancos, eu diria que plenamente, basicamente, seriam curriculares e por proficiência de língua, só que você não vai ter esse contato hands-on, você não vai ter o direito de fazer parte de cirurgia, de entrar, entendeu? E operar, etc. Só para desmistificar o lance do Fellow, eu, assim, a experiência que eu tive, os relatos que eu ouvi, o que eu vi e o que eu ouvi, as pessoas acham muito que vão chegar no Fellow e vão chegar lá, eu fiz aqui neurocirurgia, vou chegar para fazer um Fellow de neurocirurgia nos Estados Unidos, vou chegar lá, vou operar tudo, vou fazer tudo, não, não é assim que funciona. Não é assim, não. Não, tira o cavalo da chuva que não é isso, entendeu? Você pode ir, eu recomendaria você ir para um Fellow para você estudar, como eu falei, um serviço e uma técnica, por exemplo, que está sendo aplicada, uma técnica nova. Vamos botar aí uma cirurgia X de robótica, vamos botar aí aqui em Orlando que está sendo feito com o professor Patel, aqui em Orlando, que é uma das maiores experiências em urologia, aí eu saudando meus colegas urologistas que estão presentes aqui assistindo, você vai lá assistir, então, ele fazer a prostatectomia radical, ele tem um volume muito grande, vai fazer um Fellow lá, não vai achando que o professor Patel vai sair do local dele e vai falar, vai, você opera aí, não é assim que funciona. Então, funciona muito mais para ter experiências, ver como é que evolui o doente clinicamente, o preparo, assistir bastante, estar junto ali, essas experiências são muito válidas. eu me lembro toda vez que eu falo nessas coisas com o professor Feliz Falce, que é um baluarte na cirurgia brasileira, é uma pessoa que descreveu, por exemplo, a técnica com a colocação de prótese, a tela, muito antes do que o professor Liechtenstein, e ele foi execrado a vida inteira, só para contextualizar. E ele chegava, eu tive a oportunidade de estar com ele no meu internato, até no dia 11 de setembro, quando aconteceu aquela tragédia toda, eu estava em campo com ele, e aí, eu interno, e ele falou, meu filho, nunca tenha pressa de operar, assista bastante. Eu falo, pô, esse vovô aqui, caramba, esse cara, pô, não sabe o que esse cara está falando, deve ser, deixa eu fazer. E hoje eu olho, olho para trás e eu vejo que ele tinha toda a razão. Assim, a gente precisa assistir bastante, você vai achar que assistiu bastante, você vai começar a fazer, e você vai olhar para caramba, eu preciso treinar mais. Então, essa sensação é sempre essa, invariavelmente. Na hora que você é largado com os leões para resolver, quando você olha para um lado e para o outro e não tem mais ninguém, você fala assim, caramba, eu devia ter olhado com mais atenção aquilo que me sugeriram, quem tinha mais experiência se falou, assiste e olha com mais calma, com mais critério. Entendeu? Temos outra pergunta, do Augusto. Boa noite, como praticar e aprender a linguagem médica em línguas estrangeiras? Pois é, o que acontece, depende, eu vou falar, vou puxar a sardinha para o inglês, vou puxar a sardinha para o inglês. Existem hoje cursos que eles propõem o inglês técnico para a área médica. Na verdade, seria não cursos aquele básico, um curso mais para quem já tem algum conhecimento para a linguagem técnica para ficar ambientada. A melhor dica que eu posso dar é fazer essa leitura diária, assistir esses, ouvir os podcasts dos jornais, das revistas mais importantes, conhecer as revistas mais importantes da área que te interesse, entendeu? Manter o hábito de, a leitura, o hábito de ler revistas como New England, como a Lancet, entendeu? A JAMA, que são, assim, revistas grandes em todas, com um impact factor bastante alto, conhecer a especialidade que é e treinar. Existe, por exemplo, em cirurgia a Web Surge, que é um site que é aberto, a maioria do conteúdo é aberto, que os vídeos da cirurgia são descritos, você está vendo e você está ouvindo aquele cara que é a referência te falar, descrever a cirurgia inteira. Então, assim, é uma coisa muito valiosa isso, entendeu? E isso está de graça, entendeu? Medscape, aberto, de graça, ler em inglês, se habitua a fazer isso. Você, com o tempo da graduação, você vai conhecer, você vai ver como você vai evoluir em relação a isso. Outra proposta que eu posso dar a vocês, reunir com colegas que têm o mesmo interesse, fazer um clube de revista em inglês, entendeu? A apresentação em inglês, para vocês treinarem, entendeu? A conversa, fazer uma... Faz o clube de revista em inglês com alguém que seja uma referência para vocês que possa ir mediando e corrigindo isso, um professor, entendeu? Acho que aí em Colatina, o professor Paulo Bernardes é uma pessoa que é uma referência em cardiologia, um grande amigo, pode ajudar bastante em relação a isso. Tem um conhecimento bastante vasto, talvez possa dar dicas valiosas como essa, entendeu? Bom, doutor, falta 40 segundos para terminar a nossa live, mas eu queria agradecer imensamente a disponibilidade, o senhor ter aceitado o nosso convite, com certeza, essa live teve bastante conteúdo, deu para tirar várias dúvidas, ainda ficaram algumas perguntas, mas eu vou tentar responder depois, eu passo para o doutor, e eu queria agradecer imensamente por ter aceitado e com certeza vamos convidar mais vezes o senhor para participar de lives aqui na Emédia. Muito obrigado. Eu quero agradecer em nome da Emédia, né? Toda a expressão. Tá bom? Muito obrigado, agradeço a você, agradeço a Emédia,